Me mata, ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Elisa, Elisa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Elisa, eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Elisa, Elisa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Elisa, Elisa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Eu tava com uma balada A galera começou a cantar E passou a menina mais linda Com coragem e com a minha filha falada Nossa, nossa, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Elisa, Elisa, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Elisa, Elisa, eu te pego, ai, eu te pego Elisa, 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 assim você me mata Nossa, nossa, aqui você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Que delícia, Elisa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Elisa, Elisa, eu te pego Ai, eu te pego